Hoje a gente vai dar início à nossa quinta aula, não é isso mesmo? Vamos trabalhar um pouquinho mais sobre os princípios da bioética. Eu senti nos trabalhos que foram me enviados que a galera meio que não entendeu a proposta da coisa, né? Então eu vou voltar um pouquinho nesse assunto para que a gente sane todas as nossas dúvidas, tá bem? E a partir de hoje vocês vão ter que elaborar os conceitos próprios de vocês, né? Então pega a pochila, pega a aula 2, se eu não me engano, é a aula 1 que fala sobre esse assunto, né? E agora, mais uma aula como essa para a gente estar trabalhando em cima desse tema, dessas questões. Se você, aluno de enfermagem, não compreende os conceitos, vai ficar muito complicado para você formar sua opinião pessoal. Acerca do cotidiano, né? Que nos acerca. Agnes, eu não consegui acessar a plataforma com a minha identidade, daí eu roubei a do meu marido, tá? Essa que tá aí é do meu marido. Com a minha plataforma, com a minha senha, eu não tava conseguindo acessar. Daí pra não deixar vocês sem a aula, eu acessei com outro e-mail, tá bem? Então vamos lá. A bioética, né? Vem do grego, que significa bio mais ethos, ou seja, a ética da vida. É o que compõe, é o que norteia, é o que colabora, é o que elabora. Os princípios que regem tanto a nossa profissão, quanto a nossa vivência no mundo terreno, né? É o ramo da ética que se ocupa de promulgar os princípios que deverá observar uma conduta de um indivíduo, tanto no campo médico, quanto no campo da assistência como um todo. A bioética não se reduz e não se limita somente em entender a relatividade entre o campo médico, né? Entre o ambiente hospitalar, como também nos problemas morais que sucedem no decorrer da vida cotidiana e se estende ao seu objetivo de estudo e atenção para outras questões, como também o correto e o devido trato aos animais e ao meio ambiente, promulga a integração do ser humano com a natureza. Daí entrou o movimento dos veganos e dos vegetarianos, né? A gente lembra que anteriormente a tudo isso, nós só tinham lá os nutricionistas, tinham os médicos e tinham os enfermeiros e tudo mais e todos eles comungavam da mesma ideia de que era necessário você fazer o uso de proteína animal. Então era indicado pra gente leite, queijo, manteiga, todos os derivados que a gente conhece. A carne bovina, a carne suína, ingerir peixes e tudo mais. E aí depois de um tempo, surgiu uma galera estudando e falou o seguinte, que o nosso corpo ele não digere e não metaboliza proteína animal, que na verdade ele apodrece no nosso intestino e depois é eliminado nas fezes. Então continuamos com uma carência nutricional, né? Essa é uma visão de um ramo de pesquisa. E aí surgiu-se então os vegetarianos, né? Que são aquelas pessoas que não consomem a proteína animal, mas ele consegue ingerir leite, queijo e derivados, né? Já o vegano, ele não ingere absolutamente nada de proteína animal, não faz uso de cosmetologia que envolva pesquisa com o animal, né? Não utiliza couro, nada de couro. Então tudo isso aí é um movimento que se observou a nível da ciência, observando essa integração do ser humano e da natureza. Até onde eu posso ir? Até onde eu posso me beneficiar da natureza para eu sobreviver? Para eu ter uma qualidade de vida, né? Então essas pessoas só se alimentam do que elas produzem, do que a terra oferta, né? Do que dá para ser produzido e não do que os animais nos ofertam na sua totalidade. E aí a gente encontra, né? Divergência. Tem a galera que é a favor de tudo isso, que defende porque o organismo não está preparado para digerir, por isso que a gente envelhece, adoece e morre. E já tem outra turma que não, que fala que sem a carne, sem a proteína, você não vai viver bem, você tem uma sobrevida, você vai apresentar carência nutricional, você vai precisar fazer reposição ou hormonal ou vitamínica, né? Então a gente observa que dentro da ciência tem divergências e dentro dessas divergências existem veracidades. Então a gente escolhe uma verdade que faz sentido, né? para a gente e segue à frente. Então vamos lá. Na Segunda Guerra Mundial, durante o Holocausto, né? Era sustento por uma pseudociência, a Eugênia, né? Tinha um programa de esterilização obrigatória voltado para homens e mulheres afetados por enfermidades hereditárias. Então a questão da quem trazia ali, né? Na sua carga genética problemas, por exemplo, meu pai e minha mãe são diabéticos, eu apresento diabetes, entrava no programa da eutanásia para doentes mentais. Já trazia ali tudo, ó, no Holocausto, né? Por isso que a gente observa as indulgências do ser humano naquele momento e a gente estuda os fatos históricos com uma certa preocupação, né? A gente fala assim, meu Deus, como que era naquele momento? Imagina! Tudo que eu trazia de doença hereditária era obrigatoriedade, né? Minha não reproduzir. Eu não poderia reproduzir. Se eu tivesse uma deformidade genética, por exemplo, ou digamos que eu nasci com paralisia dos membros inferiores ou superiores, ou nasci faltando um braço, nasci faltando uma perna, alguma deformidade genética, alguma má formação, obrigatoriamente, né? Eu não poderia gerar filhos, porque a ciência eugênica, essa pseudociência, ela dizia que eu iria passar essa herança genética para o meu filho. E se a pessoa desenvolvesse distúrbios mentais, comprometimentos mentais, automaticamente, ele era elevado à eutanásia. Então, era um momento muito difícil para as pessoas, né? Essas pessoas não tinham o direito de viver e outras não tinham o direito da reprodução. Aí, houve o congelamento, né? Que era investigar as formas mais eficientes de tratar as pessoas que tivessem sido congeladas. Aí, tem a imersão em água gelada, né? Seguida de um reaquecimento e tem a exposição ao céu aberto em baixas temperaturas. Na China, até hoje, é pesquisada essa questão do congelamento. Existem alguns locais em que, por exemplo, essa matéria foi uma matéria que saiu no Fantástico que deu uma chocadinha assim no mundo. Ficou todo mundo meio que impactado. Uma criança, uma doença rara, que os médicos não conseguiram curar, e aí ela evoluiu para óbito. E os pais pagam uma fortuna absurda para manter a criança congelada, né? Então, não houve ali o sepultamento e tudo mais. Mantenha a criança congelada num laboratório para que, no dia que a ciência descubra a cura para essa doença, para reanimar aquela criança e ela, então, ser curada. Verídico, ocorreu na China, saiu em todos os jornais. E tem também um filme que relata em casos parecidos como esse. Vou procurar depois na internet e vou indicar para vocês. Então, essas questões, assim, à luz da ética, essas questões que fogem um pouco do nosso controle, que fogem do nosso cotidiano, são discutidas dentro dos ramos da bioética, né? Até onde a ciência pode ir? Até onde a ciência pode manipular a nossa existência? Até onde é possível a pesquisa científica sem a interferência direta na rotina, no cotidiano, na cultura, na autonomia das pessoas, né? Experimentos com veneno, né? Nesses experimentos com veneno, a gente estuda os efeitos de diversos tipos de veneno sobre os seres humanos, ou seja, qual é a dinâmica desse veneno quando ele entra em contato com o organismo humano. Os venenos eram administrados secretamente aos indivíduos na comida, né? E as vítimas que sobreviviam aos venenos eram mortas imediatamente para ser realizada uma autópsia. Vocês imaginam isso? Nos campos de concentração, era administrado veneno na comida, a Rússia fez muito isso, a Alemanha fez muito isso, né? Vinha estudando essa questão e para isso utilizava cobaias humanas, né? Todo mundo sabe o que ocorreu no Holocausto. Já os prisioneiros de guerra eram forçados a beber a água do mar para que se fosse avaliado quanto tempo o ser humano seria capaz de sobreviver sem a água potável. Os efeitos da salinização no organismo, né? E aí foi quando surgiu a doença como o bóssio, pelo excesso daquele sal marinho dentro do organismo, o excesso de sódio e o excesso do... Ah, a gente esquecia o nome do componente do sal. Ocorria também a vivissecção para observar a evolução das doenças e infecções, né? É quando a gente faz uma abertura no tecido para observar como que aquele tecido se comporta frente a uma infecção ou frente a uma reação adversa do organismo, né? Para observar como é que forma-se a secreção purulenta. Então, para a medicina evoluir durante o Holocausto, durante a Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas foram sacrificadas sem o mínimo critério de humanidade para com elas, né? Joseph Mengele, o Anjo da Morte, como ele ficou conhecido, ele fazia testes com gêmeos. Ele tratou-se de gerar gêmeos siameses, interligando seus vasos sanguíneos assim como ele alterava a cor dos olhos, injetando pigmentos diretamente nos globos oculares das pessoas. E aí, através disso, né? Foi evoluindo, evoluindo, surgiram então as lentes de contato. Quem aqui já não ouviu falar das câmaras de gás, né? Que havia um envenenamento com gás pesticida chamado Zicron. E esse veneno era colocado várias pessoas dentro de uma câmara e aí era administrado ou era borrifado esse veneno e observava-se a potência desse veneno para a extinção da raça humana, né? até onde o organismo ele era capaz de metabolizar esse veneno. E ninguém sobrevivia, né? Na situação. Então, assim, eles iam administrando aos poucos e observando quanto tempo demorava. Também, Henrique, esse filme é muito interessante. Menino do Pijama Listrado mostra um momento parecido como esse, né? Que coloca todo mundo na câmara de ar. borrifa o veneno e as pessoas saem de lá mortas. A intenção mesmo era matar. Você só observava o que eles estavam observando e por quanto tempo as pessoas poderiam sobreviver durante aquelas ações, né? E aí, na regeneração, os médicos nazistas causavam propositalmente nos prisioneiros algumas fraturas e infecções e executavam, né? Enxertos ósseo ou amputações seguidas de tentativas de reimplante para registrar como o corpo se regenerava. Então, o que a gente sabe hoje da medicina nessa prática começou lá atrás, ó. Lá nos nazistas. Lá nos campos de concentrações onde eles aproveitavam para fazer as suas experiências, né? Com os seres humanos e esses seres humanos eles não tinham autonomia. Então, eles eram obrigados a participar daquelas sessões, né? De tortura, de mutilação, de morte, de envenenamento e aí por diante. Né? São fatos que entristecem a população atual. Então, aqui a gente tem, ó, relatos da Câmara de Gás, campo externo, né? Lá na Polônia, onde os judeus eram levados para o campo de concentração e aqui ocorria tudo isso que eu estou falando para vocês. tudo isso que a história, né? Retrata para a gente, relembra, nos traz. Aqui, ó, os pertences das várias pessoas. Depois que morria, gente, as pessoas eram incineradas numa torre. Eles colocavam as pessoas numa torre e os corpos eram incinerados porque não tinha, não era digno nem do sepultamento. Aqui, ó, gêmeos e amêses, alguns produzidos produzidos em laboratórios. Alteração do pigmento do globo ocular, né? E aqui as pessoas que eram submetidas a algumas dessas torturas durante aquele momento do holocausto. Esses acontecimentos constituem um fato e um marco importante para o surgimento da disciplina, da disciplina da bioética. para que no mundo, né? No Oriente, no Ocidente, as pessoas tenham o respeito pela vida humana e pela vida dos animais dentro do que a ciência nos permite. Então, é registrado no Conselho de Ética, é colocado dentro dos métodos administrativos e esses métodos são observados. Então, a partir do momento que você ultrapassa o limite, e você é banido, você sofre uma penalização ética. Então, a gente não consegue mais ouvir relatos no momento atual de situações como essas que ocorreram no holocausto. Se a gente fizer um olhar sobre a história da humanidade, desde os primórdios lá, que são revelados inúmeros outros abusos cometidos contra o ser humano, né? Na Alexandria, pesquisa com animais em laboratórios, então, tudo isso a gente tem que observar até onde a gente pode ir, né? E quem faz isso é a disciplina da bioética. Ainda que essas questões sejam de respeito aos quais o homem tem indignado bastante durante sua história, a bioética é uma disciplina relativamente nova, né? E a sua denominação se deve ao oncologista norte-americano Van Rosler-Poter, né? Que atualizou pela primeira vez no ano de 1970 um artigo que foi publicado na revista da Universidade de Winsco, né? A ética para a sobrevivência humana. Então, a gente observa que é muito nova, 51 aninhos. De 1970 pra cá, 51 anos. Então, antes disso, né? Era daquela forma, mesmo sem critério, com situações abruptas e absurdas ocorrendo pelo mundo todo. Os componentes para definição da bioética, né? A ética, a evolução da humanidade, a responsabilidade, né? Das pessoas para com as outras, a competência interdisciplinar, ou seja, até onde o médico, o enfermeiro, né? O técnico de enfermagem pode ir, até onde ele pode ofertar os seus conhecimentos, né? Competência intercultural, como que é no Brasil, como que é na Argentina, como que é no Chile, como que é no Paraguai, como que é no Bolívia, né? Para a gente se inserir e se integrar. E o nosso senso de humanidade. Os princípios para a bioética, eles buscam definir e manejar os valores que estão envolvidos nas relações entre os profissionais de saúde e os pacientes, né? São o nosso ponto principal. Porém, eles não possuem um caráter que seja absoluto, nem tem prioridade sobre um tema ou outro. Servem como regras gerais para orientar a tomada de decisão frente aos problemas éticos, né? Para ordenar argumentos nas discussões de casos e proporcionar um melhor acesso à forma de entender as diferenças com mais igualdade, né? Então, dentro dos princípios da bioética, eu consigo discutir um caso sendo contrária à visão do meu colega de profissão, né? Mas, num comum acordo do que o que ele está trazendo é bom para o meu paciente, o que eu estou trazendo é bom para o paciente e a gente leva para o paciente decidir, né? Qual o mecanismo que ele quer aderir. Aí a gente entra no princípio da autonomia que é quando a gente explica exatamente tudo que vai acontecer para o paciente e espera dele uma resposta, né? Sobre o tratamento ou sobre as medidas de intervenção para ele que naquele momento está doente. Percebe que aqui na bioética a gente observa sempre o melhor para o paciente e não o melhor para a doença, né? Às vezes eu percebo os alunos um pouco perdidos, assim. O paciente ele está com câncer e aí ele está tratando no hospital do câncer. Só que o paciente ele está com pico hipertensivo chegou lá no postinho para a gente com uma pressão alta. Eu preciso encaminhá-lo para o hospital do câncer? Não há necessidade, não é mesmo? O que o paciente apresenta ele é um todo eu posso resolver ali naquela unidade básica de suporte básico, né? E aí o que acontecia muito aqui Henrique era que as pessoas eram encaminhadas ah não, o paciente tem câncer ele tem que ser tratado no hospital do câncer. Mas a pessoa estava com a unha encravada. Trabalhei no hospital do câncer um tempo e aí as pessoas chegavam lá assim ah, porque eu caí de moto e eu vim aqui na emergência do hospital do câncer. Não, não era lá era no pronto-socorro. A pessoa é um todo. No hospital do câncer emergência são emergências decorrente ao tratamento de quimioterapia, de radioterapia, complicações, né? Não complicações externas no geral. Agora, se o paciente está lá internado e ele apresenta um pico de pressão alta eu não tenho que mandar ele para o posto de saúde eu resolvo lá dentro, né? O paciente ele tem que ser visto de forma integral e é essa a diferença da enfermagem para as outras plataformas dos serviços da saúde de atenção, né? A enfermagem ela não fragmenta a pessoa um enfermeiro intensivista é capaz de atender um paciente que seria do postinho de saúde um enfermeiro intensivista é capaz de observar uma parturiente por exemplo a gente não fragmenta a pessoa de acordo com os nossos conhecimentos de acordo com as nossas especializações a gente não funila só para aquilo primeiro nós cursamos enfermagem a mesma coisa vocês técnicos, né? Termina o curso técnico tem alguém que prefere curativo tem outra pessoa que prefere vacina mas ela não domina só aquilo antes daquilo tem uma base por trás então isso a gente tem que observar para que a gente possa tratar a pessoa com equidade com totalitarismo com idealização a pessoa é um todo a gente não pode fragmentar ela não os princípios da bioética que eu pensei estar claro seria a autonomia que é quando o paciente ele tem o direito de decisão sobre ele a não maleficência a não maleficência também que é a mesma coisa que a beneficência e a justiça são esses os princípios da bioética aí tem aqui o juramento do Hipócrates que é o pai da medicina ele falou o seguinte aplicarei os regimes para o bem do doente segundo o meu poder e entendimento nunca para causar dano ou mal a alguém tá lá no juramento de Hipócrates é um trechinho do juramento da medicina autonomia vem lá do grego né faculdade para governar a si mesmo é quando eu tenho direito sobre a minha vida né então todo ser humano de idade adulta e com plena consciência tem o direito de decidir o que pode ser feito no seu próprio corpo esse é o princípio da autonomia né no contexto da prática da enfermagem a gente pressupõe o respeito a capacidade do sujeito de decidir sobre a sua própria vida né e essa vida pode estar prejudicada pela saúde pela falta de saúde ou seja a doença com base em informações que subdizem a minha tomada de decisão então eu levo a informação para o meu paciente né e eu deixo que ele decida por exemplo o paciente foi submetido a uma cirurgia essa cirurgia ela foi uma laparotomia exploratória para vocês terem uma noção uma laparotomia exploratória ela pode ser ter uma incisão cirúrgica do processo tifoide né aqui ó na união das costelas aí essa partezinha aqui ó dentro né que separa uma costela da outra processo tifoide até a sínfise pública então a pessoa está com a barriga aberta como vocês já ouviram muito falar por aí fez uma cirurgia de barriga aberta e aí no outro dia a enfermagem passa lá e fala para o paciente levantar bora levanta 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 e vai andar porque o senhor precisa levantar e andar para não ter gases que é para o seu para o tecido regenerar mais rápido e tudo mais só que a pessoa está com a cavidade abdominal né completamente comprometida ela precisa sim levantar isso é sabido isso é orientado e isso é necessário só que eu preciso respeitar o princípio da autonomia né eu preciso ouvir do paciente que ele não consegue e aí eu tenho que encorajá-lo a conseguir ou ajudá-lo até que ele consiga fazer sozinho as mulheres também após o parto seja esse parto cesário ou seja esse parto normal né a gente não pode chegar lá mandando ela levantar e impondo que ela levante isso não existe então a gente senta com ela conversa e fala assim olha dona Vanessa a senhora acabou de ter um bebê né é importante que a senhora levante que a senhora faça a caminhada para o seu útero começar a voltar para o lugar né quando a senhora começa a fazer exercício a senhora começa a deambular começa a soltar os óculos né a contração uterina começa a acontecer começa a estimular a produção de leite então a gente explica para aquela pessoa o quanto que é favorável para ela que ela se esforce para atingir aquele objetivo e consequentemente o organismo é regionário é tão difícil né eu tive três bebês e passei por situações um tanto quanto complicadas também a sorte era que por ser da área da saúde eu não me deixava abalar por algumas questões não mas o comportamento de alguns colegas eles causam né nas outras pessoas um certo constrangimento isso é muito difícil eu lembro que quando eu estava internada tinha uma moça que ela estava com um sangramento muito atípico né sangramento intenso e tudo mais e aí a moça da enfermagem chegou lá não sei se era enfermeira se era técnica não sei daí ela entrou lá na sala e falou assim nossa quem deixou esse banheiro imundo aqui será que faz isso na casa não sei o que poxa a menina estava sangrando estava perdendo logo será mesmo que ela ia parar ai tem um sanguinho aqui no chão vou limpar não é um comentário assim muito desnecessário então são situações como essa que levam o nosso paciente à desistência né do enfrentamento da doença ou são posturas nossas enquanto da enfermagem que fortalece a tomada de decisão dos nossos pacientes então está nas nossas mãos a pessoa que está doente ela está emocionalmente fragilizada e nós podemos mudar esse quadro positivamente ou negativamente é de nossa responsabilidade eu sempre falo para os alunos quando eu estou em campo de prática que quando você não sabe o que dizer né o seu silêncio com o olhar fraterno ele pode curar quando você não sabe o que dizer quando você não sabe o que fazer fique em silêncio próximo ao paciente aquilo ali já demonstra para ele que você se importa de alguma forma que você não tem como ajudar naquele momento mas que você se importa e aquilo já traz um conforto para aquela pessoa então o princípio da autonomia ele tem que ser respeitado né mas a gente também não pode explorar a capacidade humana porque o livro falou que nas primeiras 12 horas após o parto ou após uma uma interferência cirúrgica a pessoa precisa deambular para soltar a secreção né tem pessoas que não vão conseguir e a gente não pode dizer que aquilo ali é manha né ah fulano está com manha não consegue olha senhora eu não estou conseguindo mas precisa senhor o senhor tem que levantar o senhor tem que fazer não a gente não precisa fazer isso a gente pode explicar para ele quais são os benefícios e orientar vamos tentar se esforçar eu lhe ajudo eu lhe ajudo a levantar nesse primeiro momento fica sentado não consegue deambular mas fica mais sentadinho então a gente vai elevando a cabeceira ali ó e de meia em meia hora passa lá e fala assim e aí tá bem? não tá tonto não? tá tudo certo? então agora vamos sentar vamos colocar as pernas para fora da cama a gente pode fazer isso num processo devagar respeitando a capacidade humana daquele indivíduo que passou por um procedimento extenso por um procedimento invasivo e que trouxe dificuldades para o organismo a gente observa que tem mulheres que terminam de ter bebê levanta às vezes com o menino não coma vai no banheiro escova o dente faz a higiene pessoal se alimenta então ela não tem dificuldades tem pessoas que são assim já tem pessoas que demoram dois dias jogadas na cama sem coragem para levantar sem autonomia sem força muscular então isso tudo a gente precisa respeitar esse é o princípio da autonomia exatamente Maurício o processo do encorajamento está ligado à enfermagem e a gente precisa ter tato para falar com as pessoas sobre esse encorajamento e eu sempre falo para vocês inserirem essa conversa de vocês no conhecimento que vocês têm daí fica mais fácil quando você explica o porquê fica muito mais fácil paternalismo ele traz para a gente uma imposição de limites em relação à autonomia com o objetivo de beneficiar ou de prevenir um dano a pessoa cuja autonomia esteja limitada então eu justifico o paternalismo na autonomia quando o sujeito é menor de idade quando o paciente apresenta risco ou dano prevenível ou quando os benefícios são bem maiores que os danos então a gente deixa que uma segunda pessoa assuma o critério de decisão por exemplo é um idoso já está sem nil é uma criança então quem tem esse direito pátrio paternalismo é uma pessoa que tem poder sobre aquela como por exemplo o pai a mãe a esposa o marido a luz da justiça quando você casa casa no papel eu não preciso mais consultar o pai ou a mãe eu tenho que consultar o marido ou a esposa vocês sabiam disso? a partir do momento que você casou lá no papel aí sofreu um acidente automobilístico você é casado sofreu um acidente automobilístico e aí deu morte encefálida quem decide se você vai doar ou não seus órgãos não é o seu pai e sua mãe é o seu marido ou a sua esposa vocês sabiam disso? é por isso que tem um monte de gente que resolve não casar não vai que ele essa criatura quer que eu morro mais rápido um monte de gente que não quer casar no papel porque aí o paternalismo ele continua com os pais ou com os filhos quando você se casa não ele passa a ser do esposo ou da esposa é de ou nada difícil então um profissional da área da saúde ele deve respeitar as escolhas e as decisões do seu paciente como que a gente faz isso? primeiro a gente fala a verdade a verdade acima de qualquer circunstância depois a gente respeita a privacidade dos outros gente não tem nada mais constrangedor do que a pessoa estar lá internada com você e aí chega a hora da visita e aí na hora da visita geralmente tem a medicação ali das 14 né e a geralmente a visita é entre 14 dependendo do hospital é das 14 às 15 tem outros hospitais que é das 14 às 15 para não atrapalhar o intervalo da medicação mas aí por algum motivo por alguma circunstância né a gente perdeu o tempo da medicação ocorreu uma parada no hospital ou teve uma intercorrência aquela coisa toda que a gente já conhece né ou faltou a medicação a gente conseguiu fora do horário não vai atrapalhar a visita não às vezes a visita é o único momento que a pessoa tem para conversar com o familiar né num momento complicado e aí a gente fica lá no meio atrapalhando aquele processo gente isso é tão chato né então a gente não pode interferir no momento da visita isso aqui é a questão da privacidade para entrar no quarto a pessoa está no apartamento bate a porta pergunta se pode entrar né orienta a não deixar a porta trancada porque numa situação de emergência a gente precisa entrar mas tem cuidado na hora que for entrar né acende a luz entrou num quarto acendeu a luz quando saia apaga a luz são questões ali de respeito à privacidade à colocação a pessoa está num ambiente externo que não é o dela com é interferência a cada duas horas mais ou menos a enfermagem vai sempre lá no quarto a cada duas horas no mínimo a enfermagem vai lá só que fora a enfermagem vai lá também o nutricionista vai lá o psicólogo vai lá a menina da limpeza vai lá uma galera vai lá a moça que vai entregar a dieta então assim é um entra e sai naquele ambiente o tempo inteiro eu sempre brinco com os meus pacientes eu pergunto assim e aí dormiu bem ele falou como que dorme nesse ambiente aqui que todo mundo entra aqui de dois em dois minutos não tem como dormir não não dorme filho ninguém dorme no hospital daí eu sempre falo assim ela entrou no hospital já é o diagnóstico é padrão do sono prejudicado já não dorme mais tem rotina hospitalar que a limpeza é duas horas da manhã imagina a limpeza terminal duas horas da manhã tá lá dormindo aí vem a galera pra baldear tudo e arrasta a cama daqui traz cama de lá é um tanto quanto complicado pros pacientes proteja a informação que são confidenciais isso aqui a gente já trabalhou na aula dois as informações que estão no prontuário devem ser confidenciais terceiros não podem ter acesso ao prontuário o paciente tem direito de ter acesso ao prontuário acompanhante não ok o prontuário é de acesso do paciente mas o acompanhante não pode ter direito não pode ter livre acesso ao prontuário e quando ele vai ter acesso ao prontuário isso tem que ser solicitado com antecedência obtenha o consentimento dos pacientes para fazer as intervenções e quando solicitado ajude a tomar decisões importantes né você fala a verdade traz pro paciente as consequências né e os benefícios e ele escolhe por exemplo o paciente tá lá internado e ele vai precisa fazer um acesso só que esse paciente já tá internado há um tempo e ele tá com as veigas né muito prejudicadas e a gente tá com dificuldade de conseguir um acesso pra esse paciente e aí a gente vai lá pra fazer o acesso e o paciente fala que não quer mais então a gente explica pra ele fala olha seu João essa medicação é um antibiótico se eu tá no terceiro dia se o senhor interromper o tratamento a gente vai ter que começar com outro antibiótico do zero algumas vezes o antibiótico oral por via oral ele não tem a mesma potência que o antibiótico realizado por via endovenosa então a gente vai explicando a paciente fala mesmo assim olha Vanessa hoje eu não quero mais não tô em condições eu tô todo roxo tá doendo tudo hoje eu acordei assim uma sensação de desistência hoje eu não estou afim então a gente observa conversa orienta e a pessoa não quer então a gente deixa a pessoa descansar né e solicita com a equipe médica uma nova avaliação pra uma outra metodologia pra uma outra abordagem pro tratamento né e aí os médicos entram em campo pra designar uma nova forma de abordagem da terapêutica medicamentosa respeitar a autonomia significa ainda ajudar o paciente a superar os seus sentimentos de dependência equipando-o para hierarquizar os seus valores e preferências legítimas para que possa discutir as opções de diagnósticos e de terapêuticas né consentimento informado qualquer ato médico deve ser autorizado pelo paciente qualquer ato da enfermagem deve ser autorizado pelo paciente gente um curativo uma escovação né um banho no leito às vezes o pessoal brinca que eu chego assim no banho no leito a pessoa está imponsciente né ela não tem resposta verbal ou não reage aos estímulos verbais e eu falo pra pessoa tudo que eu vou fazer com ela né tem um idosinho que eu atendo aqui perto que a a filha dele fica rindo quando eu vou lá porque tudo que eu tô fazendo eu tô conversando com ele e perguntando se eu posso ele não me responde né mas eu falo eu explico pra ele tudinho olha seu fulano que vou passar uma sonda agora pra esvaziar sua bexiga o senhor vai sentir um conforto um alívio mas no princípio vai doer um pouquinho tudo bem vou começar então vou falando pra ele o passo a passo né e tudo que a gente vai fazer com uma pessoa a gente tem que pedir a permissão dela né porque é um direito garantido por ela pela constituição de não aceitar né aquela interferência seja ela medicamentosa ou física os princípios da beneficência aqui ó o segundo princípio é a beneficência estabelece que devemos fazer o bem pros outros independente de desejá-lo bem ou não né a gente não não coloca as nossas questões acima da necessidade do paciente né então até onde eu tô trazendo benefício pro meu paciente né esse princípio que eu trabalho eu tenho uma obrigação moral de agir em benefício dos outros tá dentro do princípio da moralidade lá dos princípios da ética primeiro eu não causo mal e segundo eu maximizo os benefícios e minimizo os danos né frente a qualquer procedimento que eu vou fazer pro meu paciente o artigo 5º da constituição federal de 88 diz o seguinte todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida à liberdade à igualdade à segurança e à propriedade direitos garantidos na nossa constituição federal então nós devemos agir em benefício dos outros protegendo e defendendo o direito do outro prevenindo possíveis danos né remover as condições que irão causar os danos ajudar as pessoas com deficiência e salvar pessoas que estão em perigo o tipo de beneficência esperado do profissional da saúde em relação ao paciente é específico ele tem o dever estabelecido a partir do juramento hipocrático de agir em benefício do paciente ele não faz caridade ele cumpre o dever da beneficência ok galera caridade quem faz é uma pessoa que não tem o diploma de um profissional da área da saúde nós da área da saúde cumprimos o dever da beneficência não é nada além da nossa obrigação e nós estamos tão mal acostumados pelo mal exercício profissional que quando a gente encontra alguém que faz o que deveria ser feito a gente encontra uma pessoa assim que fez o dever dela ela só cumpriu com o dever dela ela te tratou com respeito ela não te causou mal ela resolveu o problema que você estava ela fez o papel dela ou ele fez o papel dele a gente coloca essa pessoa como sendo o anjo ai é um anjo fulano nossa fulano é tão bonzinho fulano olha o melhor enfermeiro que tem que é o fulano olha porque o fulano ele é diferente quando na verdade o fulano só fez o mínimo o fulano só fez só cumpriu com a obrigação dele mas é que a gente está tão acostumado com pessoas que não cumprem o seu dever que quando a gente encontra um na equipe que cumpre ele se destaca de uma forma exacerbada como se fosse a oitava maravilha do universo então vamos ter cuidado com isso porque a gente não faz mais do que a nossa obrigação enquanto profissional nós não fazemos caridade nós cumprimos o nosso dever e esse dever é um dos princípios da beneficência então vamos lá a não-maleficência ela nos traz três situações a imprudência a negligência e a imperência depois eu vou fazer uma aula só sobre esses três sobre essas três situações então vamos lá a imprudência é a falta de cuidado ou a falta de atenção que eu tenho para com o meu paciente digamos que o paciente é criança e ele está lá internado com a mãezinha dele geralmente a gente coloca a criança na aula pediátrica e a aula pediátrica ela tem uma cama com grades ou um berço com a grade alta não sei por que cargas d'água a grade estava baixa a criança caiu e fez um hematoma a culpa não é da mãe que estava com a criança a criança estava sob os cuidados da enfermagem a culpa é da enfermagem né por que professora que a culpa é da enfermagem sendo que não foi nem o técnico nem o enfermeiro que baixou a grade foi a mãezinha mesmo para tirar o bebê de lá porque a nossa vigilância é constante então a gente tem que ficar passando no quarto o tempo inteiro e lembrando a mãezinha mãezinha não pode deixar essa grade baixada porque a criança pode cair mãe essa grade aqui a gente levanta ela por isso por isso por isso por isso com plaquinhas orientando os cuidados que aquele acompanhante precisa ter para que não ocorra interferência na nossa assistência então o paciente quando ele está dentro do hospital ele está sob os cuidados da enfermagem e o que eu observo muito é a transferência né quando a enfermagem transfere as intervenções dela para o acompanhante isso não pode dieta quem administra dieta é o técnico de enfermagem não é o acompanhante tá bem então se acontecer alguma situação com o meu paciente por exemplo o engasgamento dele a culpa não é do acompanhante ele não tem a obrigação de saber que para alimentar uma pessoa tem que levar a cabeceira por exemplo ele não tem obrigação de saber disso não ele tem obrigação de saber disso é a enfermagem mas aí pela falta de cuidado pela falta de assistência o paciente evoluiu para uma complicação e essa complicação eu trago aqui como sendo uma imprudência depois eu tenho a negligência que é eu não agir quando eu deveria agir eu não cumpro com o meu dever exemplo o paciente eu passei no quarto e observei que o paciente ele estava com dificuldade para respirar eu não comuniquei ninguém eu não elevei a cabeceira eu não sabia como resolver mas eu também não avisei ninguém que poderia ajudar aquele paciente então eu não comuniquei a equipe eu agi de forma negligente eu não agi de acordo com o esperado a mesma coisa eu estou passando e teve um acidente de trânsito ali eu percebi que o motoqueiro está lá está talado no chão e aí eu não fiz o que eu deveria fazer que era chegar lá observar a situação e ligar para o SAMU às vezes eu tenho alunos que falam assim professor mas eu não tenho o que fazer eu não sei eu ainda não fiz urgência e emergência e a gente ligar para o SAMU já é uma prestação de socorro você parar e prestar assistência ligando para o SAMU você já deixou aqui de ser negligente você liga para o SAMU enquanto o SAMU chega ele está te orientando no telefone o que você deve fazer então já é uma forma de você prestar uma assistência para o seu paciente você já fez algo por ele que pode salvar a vida dele e a imperícia é quando eu não tenho conhecimento eu não tenho habilidade e ainda assim eu vou executar manobras eu vou realizar procedimento por exemplo vamos lá o técnico de enfermagem não passa sonda porque sonda é um procedimento invasivo que tem que fazer isso ao enfermeiro eu vejo muito nos hospitais técnico de enfermagem passando sonda e por vezes ele passa de uma maneira incoerente em outros momentos ele domina a técnica e executa perfeitamente só que lá no nosso código de ética isso é passivo de penalidade porque é uma imperícia quando ele não tem o conhecimento e não tem a habilidade para executar o procedimento e isso se aplica a médico enfermeiro fisioterapeuta eu dei um exemplo aqui de técnico de enfermagem porque é o nível de vocês se eu estivesse falando para médicos daria um exemplo para médico e assim sucessivamente então a gente tem que trazer para a nossa realidade para o nosso cotidiano então se eu não domino eu prefiro não ir exemplo eu dou aula de punção venosa eu sempre falo para os meus alunos lá no laboratório quem fez aula de farmacologia comigo eu só vou deixar você puncionar o paciente se você dominar a técnica só tem um jeito de dominar a técnica executando o procedimento lá nas aulas práticas no laboratório não oriento ninguém a fazer isso em casa eu lembro que a fulana falava assim vou treinar no meu marido vou treinar na minha mãe vou treinar no fulano é imperícia você não tem conhecimento não tem habilidade e não vai ter ninguém para te supervisionar e se você injetar ar na veia do paciente e ele fizer um trombo e morrer na sua frente foi uma imperícia que você cometeu você não tinha habilidade não tinha conhecimento necessário e mesmo assim você executou a técnica e causou o mal para alguém você já infringiu ali o princípio da beneficência você causou o mal por uma imperícia que você cometeu então eu sempre digo o lugar de treinar é aqui você vem para o laboratório você treina no seu coleguinha quantas vezes foi necessário e vice-versa então sai todo mundo com habilidade necessária para executar a técnica durante o estágio eu lembro que eu falei muito sobre isso para vocês as pessoas pensam que os alunos técnicos eles vão aprender no hospital vão aprender nas pessoas que as pessoas são as suas cobaias isso não existe isso caiu por terra com o princípio da bioética em 1970 51 anos atrás o que existe é o aluno se capacita dentro das unidades e executa as suas capacidades e habilidades no campo de prática agora se você não aprendeu aí você está cometendo imperícia tá bem e aí quem é que diz se você aprendeu ou não a pessoa que está te avaliando se ela perceber que você vai colocar em risco a vida daquele paciente ela assume o procedimento agora se esse preceptor deixa você executar o procedimento e esse procedimento traz um malefício para o paciente daí a culpa é do preceptor não mais do aluno porque ele errou mas ele errou sob supervisão então o erro é do supervisor no caso do enfermeiro e eu espero em Deus que não seja eu então vamos lá ainda no princípio da não maleficência eu estabeleço a ação do médico ou da enfermagem sempre que deve causar o menor prejuízo ou agrava a saúde do paciente é uma ação que não traz malefício o princípio da não maleficência envolve a abstenção enquanto o princípio da beneficência requer a ação o princípio da não maleficência é devido a todas as pessoas enquanto que o princípio da beneficência na prática é menos abrangente então vamos lá a ética além de proteger a vida no quesito da justiça e a integridade das pessoas ela tem o objetivo de evitar a discriminalização a marginalização e a segregação social ou seja a divisão então nisso para garantir esse direito a gente se embasa no princípio da constituição da igualdade de direitos que é a equidade na distribuição de bens os riscos e os benefícios o respeito às diferenças individuais e a busca de alternativas para atendê-las tenho também a liberdade de expressão e igual consideração dos interesses envolvidos nas relações do sistema de saúde entre os profissionais e os usuários também e o profissional ele tem que estar de comum acordo com o usuário tem que ficar bom para o usuário não é bom para o profissional é bom para o usuário sempre todas as nossas ações no quesito saúde ela é para melhorar o acesso ao usuário eu sempre dou o exemplo da fundação existia quando eu era criança eu lembro que existia uma fila quilométrica para você conseguir uma consulta na fundação você ia para lá e ficava na fila passava a noite na fila no outro dia de manhã isso não era garantia de que você iria conseguir marcar uma consulta ou marcar o exame hoje isso não tem mais necessidade você vai em uma unidade de saúde geralmente na sala da regulação e você marca lá e fica só em casa esperando o telefonema para dizer dia e hora que você vai na unidade de saúde para ter a sua consulta para receber a assistência que você precisa e antes não antes a gente ficava na fila quilométrica e ali não tinha critério por exemplo era uma urgência uma emergência não tinha nada disso era quem chegasse na frente quem conseguia a vaga eram 30 fichas os 30 primeiros conseguiu e pronto sem critério hoje não as fichas de emergência vão primeiro as necessidades de cada um são observados como um todo e aí depois abre para a população em geral ainda no princípio da justiça o direito que foi uma norma estabelecida na lei onde você não invade o espaço do outro digamos que o teu paciente tem uma convicção religiosa ou filosófica que vai de encontro a sua e isso por exemplo os testemunhos de Jeová eles tem uma convicção um tanto quanto mais mais eficaz que vai de encontro o pensamento da maioria da população eles tem um pensamento filosófico acerca de algumas questões a principal é a transfusão de sangue ou o transplante ou a doação de órgãos eles são aversos mas o meu direito enquanto cidadão não pode interfir na prática no exercício dele enquanto cidadão no que ele acredita na sua fé cristã eu tenho dever eu tenho a obrigação do fazer a gente volta lá naquele princípio eu não estou fazendo caridade para ninguém eu tenho salário no final do mês eu tenho princípios éticos e bioéticos para cumprir então eu não estou executando nada além da minha obrigação a justiça também tem que trazer o respeito à igualdade de todos os cidadãos então aquela coisa de ah porque minha mãe vai primeiro que os outros isso não existe para a gente tá por exemplo você está lá no hospital de urgência e emergência chegou um paciente para você que ele foi vítima de agressão e aí você vai desenvolver a sua assistência só que lá pelas tantas você descobre que aquele aquela vítima de agressão foi vítima de um linchamento porque ele estuprou uma criança e aí os vizinhos pegaram e lincharam ele para você ele continua sendo o paciente agredido ele não é o estuprador que foi linchado na rua entenderam? para a gente ele é paciente e acabou a história às vezes é um pouco difícil esse tipo de situação por exemplo você está lá e você atende o assaltante que acabou de matar um pai de família e aí ele foi ferido pela polícia e a polícia levou ele para receber o socorro para você ele é um paciente vítima de arma de fogo para a gente da enfermagem ele é só isso nada além então vamos lá no princípio da justiça eu tenho a igualdade a simetria a retidão a imparcialidade e a conformidade então distribuição de bens e dos benefícios de forma igualitária reconhecer as diferenças e as necessidades e assistir essas diferenças e necessidades por exemplo você está com três pacientes um deles é banho no leito o outro é banho de auxílio banho de aspersão que é quando você bota na cadeira de rodas e leva para o banheiro e o outro vai para o banheiro sozinho em qual deles você vai primeiro? no paciente que necessita de mais cuidados o paciente do banho no leito você vai primeiro nele então você estabelece critérios quem necessita mais eu dou mais quem necessita menos eu dou menos da minha assistência tá bem? respeitando o princípio da autonomia e da justiça reconhecer igualmente o direito de cada um e a partir das suas diferenças começar a trabalhar com esse paciente toda e qualquer terapêutica médica ela tem por fundamento e por pressuposto o respeito à igualdade humana na sua tutela de direitos privados da sua personalidade e na relação entre o médico e o paciente ou enfermeiro e paciente e tem que sobre levar o direito do respeito da vontade do paciente sobre o seu tratamento e o direito do doente ou do enfermo a sua dignidade e a sua integridade seja ela física ou psíquica o direito à informação que se deve fundar no seu consentimento e ele tem que estar esclarecido sobre isso o direito à cura apropriada e adequada o direito de não sofrer inutilmente na proporcionalidade dos meios a serem empregados nesse paciente na indiferenciação que se impõe entre a terapêutica ineficaz e a terapêutica fútil isto é na utilização de uma terapia racional que traga vantagem para o meu paciente e que não se conduz uma terapia violenta e tampouco indigna isso foi o que foi estabelecido nos princípios da bioética se eu estou trazendo um malefício para o meu paciente o ideal é que eu não execute a assistência para ele o meu paciente e o o o o o